Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha Toma lapadinha, toma lapadinha, toma lapadinha Lapada de noite, lapada de dia, lapada quando ela sobe na motinha Toma lapadinha, toma lapadinha Conto o treino, braço dos paredões A, B, K, I, K, I DJ Bruno Nuxer, o moral dos paredões Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha Toma lapadinha, toma lapadinha Lapada de noite, lapada de dia, lapada quando ela sobe na motinha Toma lapadinha, toma lapadinha Toma lapadinha, toma lapadinha Toma lapadinha, toma lapadinha Toma lapadinha, toma lapadinha já A, B, K, I, E, 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 A, D, E, A